Ah, parou de gravar, gente. Eu tava mostrando como é que eu ia fazer o fechamento, ó. Aí vai aqui no último, aqui no pontinho aqui, ó. Nesse tezinho aqui. Enfia a agulha desse lado pra cá. Pega a laçadinha, puxa pra cá, pro outro lado. E aqui... Acertou o pontinho. Olha como é que já fica bonito o acabamento. Olha, gente. Olha como é que fica o acabamento. Como é que fica o fechamento, ó. Aí aqui... A gente enfia de novo a agulha de volta ali. Enfia a laçada da agulha aqui. E leva lá e puxa, ó. Puxa pra cá. Aí, gente, escapou. Escapar tem que fazer tudo de novo. Gente, eu... Aprendi a fazer esse ponto. Esse fechamento hoje, gente. Então... Eu faço crochê. Tô fazendo a bolsa pra mim. Quero mostrar pra vocês que é lindo esse ponto. Vou mostrar pra vocês o que eu aprendi. Como é que eu tô fazendo. Vou passar o contato das duas experts. Essa professora mesmo. La crochê. Ela ensina com toda calma. Aí tu fechou, vem aqui. Coloca de novo. Agulha aqui. E vem e puxa. Agora sim, ó. Levantou o ponto da próxima carreira. Agora deu. Olha como é que fica lindo, gente. Olha. Ele não podia ficar esses vãozinhos, gente. Aqui fica mais fechadinho. Mas depois eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui, ó. Deve ter escapado alguma coisinha. Por isso que ele ficou assim, ó. Mais abertinho esse aqui, ó. Olha que lindo que fica. Vocês estão vendo? Esse é o ponto centralizado. Olha aí. Olha a outra parte que eu já fiz da bolsa, ó. Olha a lateral dela. Depois eu vou mostrar pra vocês. As ferragens dela. Nem sei onde que eu vou encontrar. Pra comprar. E assim agora eu continuo. Vou sempre continuando fazendo centralizada. Deixa eu ver até. Deixa eu ver. Uma, duas, três. Já tô na quarta carreira. Olha aqui, ó. Essa aqui eu já vou fazer. Não vou fazer. Eu tava fazendo. Dois pontos. Em cada ponto fazendo dois pontos. Depois da outra carreira eu fazia dois pontos sim. Dois de base. Depois um, dois e um. E assim eu ia. E não pode aumentar todo o tempo. Senão ela vira um gorro, gente. Essa próxima agora eu não vou aumentar. Tô na quarta carreira. Ó. Ó. Sempre no meinho aqui, ó. Que o ponto pronto tem um Vzinho. Agulha sempre no meio do Vzinho. Pra ficar o ponto centralizado. Depois eu vou fazer o forro da minha bolsinha. Fazer na mão, gente. Que a minha máquina tá estragada. Tudo pregar zíper. Fazer o ponto... O forro. Tudo na mão. Agora é só seguir. Tô fazendo... Um ponto... Pra cada ponto de base. Se tu ver que errou, tem que desmanchar. Porque se não, depois ele não vai ficar... Que nem uma estrela, gente. Tem que ser tudo descentralizadinho. A gente chama ponto centralizado, gente. Ó. Porque tem que ser sempre aqui dentro, ó. Olha. Isso que eu chamo de Vzinho. Então, eu vou continuar a carreira, gente. Quando ela tiver melhor, eu venho mostrando pra vocês. Que os cachorros tão aquando muito aqui. Tá bom, gente? Tchau, gente. Tchau, gente.